As mães não têm cinco sentidos, têm sete, têm os cinco do costume, o sexto sentido que equipa todas as mães, o sétimo que é assim uma forma delas cheirarem tudo o que não deviam e têm, claro, o sorriso mais bonito do mundo e deve ser por causa de tudo isso, como Deus não podia estar em todo lado ao mesmo tempo, criou a mãe. Querida mãe, é uma carta que serve para lembrar a todas as mães que não precisam de ser perfeitas, só precisam de ser mães.